Quem me vê sempre alegre cantando Não conhece o meu sofrimento Se eu canto é pra me disfarçar Afastando esse negro tormento Mas homem, não devo chorar Nem mostrar meu cruel sentimento Recordando os momentos de outrora Sorrindo por fora e chorando por dentro Como é triste gostar de alguém E com outro viver sem amar Em meu lar tem alguém que me ama Com a outra não posso morar E lembrar de um alguém tão distante A saudade no peito a queimar A mulher que eu amo me ama Sofre, reclama, mas honra seu lar Minha esposa me faz carinho Mesmo assim eu não sinto prazer Vejo ela pensando na outra Sinto o corpo por dentro a tremer Tenho pena da honra eu disposta Porque sofro e afasto sofrer Peço a Deus que perdoe meus pecados Sei que estou errado Que hei de fazer Eu p Eight Tenho E peito a todos